Música E vocês hoje aqui registrando esse momento histórico, esse momento tão bonito para a história do Santos E eu aproveito para agradecer todo o apoio que nós tivemos da nossa grande torcida A Luísa daqui a pouco vai descansar Vai ser útil A campanha do mundo até o final, até o resultado A eleição é sempre um episódio enriquecedor na vida de uma instituição O Santos, como todas as outras, é um lugar onde se debatem ideias e onde se propõem metodologias de ação Eu venho votar, como faço há 40 anos, com um coração apaixonado pelo Santos E na esperança de que o Santos possa ser administrado com mais profissionalismo e mais proficiência Hoje é a maior festa democrática da cidade de Santos, principalmente do clube que abrigou Pelé Que vocês que estão aí conectados com a Santos TV, votem na Chapa 2 Antônio Carlos Banha Joaquim, vereador em Santos, líder do PMDB José da Costa Teixeira, ex-presidente do Conselho do Santos Nós estamos votando na Chapa 2 porque foi a única que trouxe títulos e melhorou o patrimônio do Santos É a única que traz alegria para a torcida e tem proposta Por esse motivo nós votamos na Chapa 2 O que é Chapa 1? Então, a gente é Chapa 1 porque a gente quer uma renovação no Santos O Santos tem uma diretoria que se perpetuou com uma reforma estatutária Uma reforma estatutária que não beneficiou o Santos, beneficiou quem está na diretoria E a gente quer um clube moderno, um clube democrático Que exista alternância no poder Que o Santos, para ser forte, ele não pode ter continuismo Eu acho importantíssimo Todos aqueles que estão no Santos devem votar Eu, particularmente, estou aqui há mais de 50 anos Porque acima de todos nós está o Santos Futebol Clube Um abraço a todos vocês e muito obrigado É uma ligação muito forte com as crianças Muito, muito forte Com as crianças, né? Nós adultinhos também gostamos de ver o baleiro e o baleão Quando eles chegam nas festinhas, as crianças se envolvam louçadas Mas os adultos também Eles querem responder e aí daqui a pouco quando eles chegam Então eles vão em base àquela festa com eles Porque há um carisma Eu sou o Ivan Amado Marleta, atual presidente do Conselho Deliberativo do Santos Muito prazer em conversar com vocês A eleição está transcorrendo num clima de absoluta cordialidade Respeito mútuo entre as chapas Gaston Henrique, sou conselheiro honorário do Santos E vim votar porque esse é o exercício democrático Que todo brasileiro deve fazer É isso aí E para o Santos, o Marcelo Teixeira continuando Está muito bom Eu sou o presidente da Associação Resgate Santista E qual a atitude, a posição da Resgate A posterior eleição? Bom, a Resgate está preparada para administrar o clube Tem uma equipe de gestão de emergência Constituída de executivos, de profissionais gabaritados nas áreas administrativas Assim como está preparada para eventualmente perder a eleição E continuar cumprindo seu papel fiscalizatório e propositivo também Nós temos um plano de marketing muito bem elaborado, ambicioso E que se o clube adotasse, ainda que parcialmente, o Santos só teria ganhado Fala aqui para a TV, por que Marcelo Teixeira? Por que Marcelo Teixeira? Porque ele é um grande presidente É mais do que o presidente da república, Marcelo Teixeira E manda tudo aqui para o Santos Paulo Leu Carlos, vice-prefeito de Santos Eu estou apoiando a chapa 2 por causa do trabalho sério E a gente percebe que coloca o Santos novamente numa condição diferenciada Bom deles, cuidado O senhor passa a volta de identificar esse cidadão Ele não está identificado suficientemente para votar Agora sim, agora o senhor pode se identificar O senhor se identificou, sim, se identificou O senhor foi identificado Até que eu fique parecido com quem está na foto Cresceu o cabelo, cresceu a barba Não tem nada no senhor, não tem respeito Não tem respeito também, tá? Foi o jeito que eu quiser votar, não com você, mano Você por que me votou na área de palhaça? Pela palhaçada que está acontecendo Que eu já vi, sei de gente da categoria de base que sofre E sei o que o sócio, o cachorro que não tem cativa sofre Para ficar passando na entrada Um monte de coisa O departamento jurídico, o que não é sério Não Eu botei na 1 E o que é? Eu não sou do conselho, vocês não quiserem me ouvir Não, 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 mas eu sou diretor, eu vou te ouvir O senhor diretor social do senhor É com essa novidade de você dizer Eu quero saber, o que tu acha que está errado, se você foi maltratado ou ainda O que? O que? O que foi maltratado todo o jogo, não, tá? Não, a administração da parte de carteirinha é perfeita Certo, então qual o problema do sócio... É que você falou sócio... Ah, o sócio cachorro que é tratado, a gente tem que sair extremamente Sócio contribuíde Esse período, infelizmente, é um período que já vem há anos É, não, e tem que sentar no lugar, que é chamado de Nicolas Leoz Entendeu? Que é o cara que roubou o santo, já pra recente O que que você está reivindicando em termos de melhoria do clube, do social? Eu estou aqui te perguntando numa boa, democraticamente Numa boa? É É o seguinte... Eu vim aqui fazer um processo silencioso Você pode revivir lá, mas não, mas o protesto tem que ser na virtude social Você pode ir lá na... Posso ir lá, votar... Agora eu tenho acesso, votar acesso Sempre teve acesso Sempre teve acesso Sempre teve acesso De democracia que nós demos pra todo o Brasil E quero dizer o seguinte... Eu tenho um orgulho muito grande De ter representado pela segunda vez Um grupo de torcedores apaixonados pelo Santos Criativo E que vai continuar mobilizado Vai continuar aprimorando a proposta alternativa que nós temos para o Santos Parabéns para os vencedores E boa sorte Porque todos nós somos apaixonados pelo Santos Em primeiro lugar, cumprimentar a democracia Duas situações eu gostaria de dizer A primeira, vou pedir licença à jovem E eu agradeço à jovem e à Sânia Que de fato também apoiaram a nossa candidatura Obrigado a eles E dizer Que a partir desse momento Nós não temos mais Nem chapa 1 E nem chapa 2 Que a partir desse momento Eu ajudei a dizer Nós temos mais Que a Sânia do Sul deupontino A gente vai nos matar de muitos e de todas E eu peço E peço ao Paulo A sua equipe E ao seu grupo Que estejam não ao lado Da 1 ou da 2 Estas já são Passaram e já estão aqui Configurados nas urnas Peço que nós Unidos estejamos Pelo Santos Antiguapeu O Santos é o maior Do que hoje O Santos é o maior O Santos é o maior Nós estamos de passagem E não sou o presidente eterno Eu sou o presidente escolhido Pelo Santismo Ter separate E agora O Santos é o maior Eu sou o maior É o meu Obrigado 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 Democracia no Santos, um abraço para você, internauta, do santosfc.tv